Olá, meu nome é Carmen, vamos fazer a forma do Caixão Grande, forma de número 8. Está iniciada em alguns conteúdos básicos, nós precisamos ter o templo equilibrado, ligando o céu e a terra. Na movimentação, a gente precisa ter o movimento contínuo e o junto de bastante de uma forma para a outra, para poder ter o deslocamento da base suave, sem muita pressão. O movimento deve ser contínuo, ele está subindo, esse exercício de frente da movimentação, que ele está pegando a linha reta. E vai ser só que ao longo do tempo que a gente vai aprendendo, vai melhorando a forma, que a gente vai estar ficando esse tema. Então,... Então, eu estou fazendo o meio da minha gestão, então, eu estou fazendo o meio da minha gestão. Até Bego. Trê-me bem. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Vamos lá.